Beleza galera, nesse vídeo eu vou estar falando com vocês sobre o reembolso aí do Roblox Como você pode estar pegando seus Robux de volta Lembrando que tem que ser de camisas ou calça, beleza? Que você comprou e foi deletada do Roblox E fala, Xel, como é que eu faço pra ver isso? Primeiro você vai no seu avatar, beleza? Esse negócio aqui tá todo embaralhado agora com essas novas ataliações do Roblox Mano, dá até falé de mais beleza, você clica aqui em Confine Design Não tá zoando Mas é só traduzir para o português, em português é coleções, beleza? Se vai em camisas ou calça, beleza? Se tanto faz E você tem que ver se tem alguma camisa que tá assim, mano Com esse negocinho de bloqueado Que ele é que você não tá conseguindo usar roupa Que a roupa foi banida Vocês podem ver aqui que eu tô testando ela e não tô conseguindo Eu tenho diversas roupas aqui Eu já fiz reembolso uma vez Só que eu acho que não foi tudo, beleza? Pode ser que foi só calça também Eu tenho que dar uma olhadinha aqui Eu tenho que dar uma olhada, beleza? Depois se tá sumindo, beleza? Eu não sei se vai estar sumindo Mas, beleza, você vai estar indo no seu Roblox aí Na página normal, qualquer página Você vai estar clicando aqui nessas mensagens aqui, beleza? E o Roblox tem que te mandar uma seguinte mensagem, beleza? Você só tá procurando aqui Por que um tanto de mensagem, doido? Beleza, galera? Você vai ter que dar uma procurada insana nas suas mensagens E você tem que ver se o Roblox te mandou uma mensagem assim Lembrando que pra ter isso aqui Eu acho que você tem que ter e-mail verificado E tem que ter todas as verificações do Roblox praticamente, beleza? E eles vão te mandar uma mensagem assim, tá vendo? Crédito de Robux, pendente de análise, aceito de contrato Beleza, tá vendo? Olha lá Sua conta é legível para crédito de Robux e itens que você comprou E não podem mais estar sendo usados pelo seu avatar Para receber o crédito, você clica aqui Que é que você clica já pra tá fazendo o emboço Pedindo desculpa por qualquer inconveniente, beleza? Aí se você recebeu essa mensagem aqui, ó E se você não recebeu, mano Recomendo que você faça todas as verificações do Roblox aí, beleza? Você clica aqui em configurações e já faz tudo lá E-mail, número de telefone Verificação de duas etapas e PIN, beleza? Se você recebeu, mano O que você vai fazer pra tá recebendo os Robux de volta? Você vai tá clicando aqui em contrato, beleza? Se tiver em inglês, vai tá autonome Mas é só você clicar em o nome que vai tá Tipo essa setinha aqui Tipo essa setinha não, é essa linha aqui embaixo Você clicou nele e aqui vai tá falando assim, ó Deixa eu só dar uma traduzida para o português Ao clicar no botão concorda Que aqui é o concorda aqui Embaixo você prometerá que não está buscando Devo de Robux Isso ele vai tá analisando sua conta, beleza? Vai tá analisando sua conta Ver as coisas que estão banidas lá E que eles podem dar remorso, beleza? Aí você vai lá e clica em concordo, beleza? Clicando em concordo vai tá falando Outra mensagem aqui Que demora aqui, ó Tá vendo aqui, ó Verificamos sua conta após alguns dias, beleza? Que eles vão tá verificando Se sua conta tem realmente acesso E vai tá vendo se Se você tem coisas que estão banidas aí Pra estar recebendo o reembolso, beleza? Aí você pode clicar em fechar, mano Aí depois de dois dias Você pode tá mandando mensagem aqui, ó Tipo essa daqui A última que eu recebi aqui, ó Beleza? Se eu tá dando a traduzida pra outra coisa Lembrando que essa mensagem aqui Foi que eu recebi reembolso da camisa, beleza? Em nove do dez Você comprou um item De roupa de avatar E não pode mais ser usado no seu avatar A quantia de cinco Robux foi acreditada Em sua conta Pedimos desculpa por qualquer inconveniente, beleza? E como vocês podem ver aqui Eles adicionaram de novo Os cinco Robux na minha conta Que eu gastei Para tá comprando A roupa do Roblox E que essa roupa está banida Que eu não posso tá usando mais Ele vai lá e adiciona O Robux na sua conta de novo E beleza Depois de tá fazendo isso tudo Viu que o Roblox mandou uma mensagem aí pra você Os Robux já vai estar na sua conta, beleza? Lembrando que demora dois dias Pro Roblox sair vendo tudo pra sua conta Não se esquece de estar deixando seu like Se inscreve Ativa a sua indicação Já dá uma adinha Pra você tá pegando Os seus Robux de volta, beleza? Então deixa o like Se inscreve no canal se for inscrito Valeu Fiquem todos com Deus E tchau E tchau